e sejam todos muito bem vindos ao canal day trade popular pessoal então rapidinho aqui um vídeo para vocês é um vídeo de configuração tá tá de custos então pessoal pede bastante eu falo que eu sempre deixo meu resultado líquido tá é um resultado aproximado tá não é um resultado justo né então assim pode ter um pouco de distorção mas é um resultado bem próximo a realidade do que você vai ser do final do teu dia tá então hoje operei tá hoje não foi um dia bom para mim hoje eu não consegui entrar antes na operação a minha primeira operação foi nesse quendo no mini índice e ó eu entrei atrasado que ainda fez 941 pontos eu tomei isso aqui na cara tá eu tinha só tinha ideias de 500 reais topar né então deixei uma gordurinha mais lá deixei 700 reais na corretora e eu tinha feito no dólar aqui 50 reais já tá então eu tava imaginando eles topado mas não queria ser topado né enfim é fiz as métricas ali entrei atrasado na operação já não tava no horário certo ali cheguei atrasado beleza e acabei fazendo uma entrada normal com um contrato ó depois fiz três contratos daí fiz nove daí fiz o vinte e sete enfim não deveria ter alavancado para o vinte e sete né deveria ter esperado se pagasse o nove né mesmo assim é ia dar BO né ia dar BO porque desde que pegou a minha ordem de nove aqui ó o preço não voltou mais né voltou agora mas eu não ia aguentar subir mais 700 pontos com nove contratos vendidos enfim é não tô aqui para mentir para ninguém nem todo dia ganho né felizmente eu tô positivo ainda na semana né no resultado do mês ainda graças a Deus então é isso voltando aqui o vídeo então ó a gente vem aqui em negociação configurações custos aí aqui você coloca a tua conta né a minha conta real já tá o custo ali e na tá na conta de simulação então é um e 40 um e 30 por contrato na minha conta eu costumo deixar um pouquinho mais até porque eu gosto que esteja bem bem fino o resultado mesmo mas enfim é um e 40 ou um e 30 por contrato é uma média tá então como que você faz para adicionar você vem não é nesse campo não é Bovespa né a gente trabalha no BMF tá então é adicionar aí você coloca o in né que é o mini índice e o WDO que é o mini dólar então você seleciona se for dólar cheio daí é outra coisa aí você vem aqui WDO e você vai adicionar aqui o valor no caso aqui eu tô colocando o custo por contrato tá então um contrato de ida vai eu vou pagar um e 30 no dólar né uma ordem de compra daí quando eu lanço uma ordem de venda vou pagar mais uma ordem então é a cada meio ponto se você for buscar só meio ponto né então você vai dois e sessenta dois e oitenta você vai sair com os dois e vinte ainda você buscar cinco reais então quem busca menos pontos né então é isso pessoal é bem simplesinho tá então adicionar depois só vem dar um ok tá que ele já atualiza o resultado então tá aqui hoje foi o dia de alavancagem no dia que não deu certo tá então a partir da manhã eu vou começar a postar meus resultados também não tem problema disso felizmente a vida do trader é essa né e espero baixar a mão agora tá eu vou tentar buscar em 50 reais e colocarem 300 na corretora que eu tenho um pouco na verdade né para operar não se eu tivesse a mão melhor daria para buscar mais pontos e com certeza reverter esse resultado então deixei para vocês na tela ali é meu Instagram tá quem quiser entrar em contato colocar de novo aqui ó da entrada popular bacana pessoal tá falando comigo lá tem alguma dúvida me chama lá inscreve no canal aí turma tem bastante gente que vê os vídeos aí não tá se inscrevendo né então me ajuda aí e bater mil pessoas aí tá me motiva mais continuar esses vídeos né beleza então é isso aí espero que tenham gostado do conteúdo e é isso aí galera vamos para cima vamos forte não vamos desanimar né e vamos aprender se levar dois lojas aí dois dias de lojas vamos esperar dar um tempinho da esperar uns dois dias aí tomar um ar né tem mais dias aí para operar beleza então é isso aí não vamos deixar não vamos se abater né também beleza então é isso grande abraço tudo de bom até o próximo vídeo tchau tchau